O rock disse Yedil nazab Gramática O passado do verbo bit e os substantivos na Dobra outra Nós já vimos que os verbos ser e estar não possuem conjugação no presente Mas existem as formas do passado para esse verbo Ok? Para se conjugar um verbo russo no passado não é como no nosso idioma É uma forma para cada pessoa do discurso Uma forma para eu, para tu para ele, para nós, para vós para ele Existe uma forma para o masculino uma para o feminino uma para o neutro e outra para o plural Ok? Bom, então o verbo bit ser ou estar em russo no passado possui as seguintes conjugações Forma para o masculino Bill 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 Para o feminino Bill 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 Para o neutro Bill Bill Para o plural Billy Bill 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 Um exemplo Vamos ver a frase Eu estive em Moscou ontem Eu estive em Moscou ontem Bom Bom Depende aqui se o falante é do sexo masculino ou feminino Certo? Nós vamos ver os dois casos Se o falante se o falante for do sexo masculino ele vai dizer Eu fui a Moscou Eu estive melhor dizendo Eu estive em Moscou IABILL MÊSKV VTRA VTRA significa ontem IABILL MÊSKV VTRA Se for do sexo feminino Como é que ela vai dizer? Em vez de IABILL ela vai dizer IABILLA 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 Certo? Então aí está de novo a conjugação do verbo BIT ser ou estar no passado Ok? Bom Vamos passar para a outra parte da gramática que nós temos que ver hoje os substantivos NA Bom os substantivos NA eles são substantivos que exigem a preposição NA no lugar da preposição V para indicar local CEREMILLA CEREMILLA não existem regras assim muito claras mas algumas ajudam a identificar quando que a gente vai usar o NA no lugar do U CEREMILLA são substantivos NA tá por exemplo ZVADBA ZVADBA significa CERIMÔNIA DE CASAMENTO certo? É um substantivo NA porque é um evento é uma cerimônia outro tipo de substantivo que indica que são substantivos NA os pontos cardeais tá por exemplo NORD que em russo é SIEVER SIEVER tá são substantivos NA eu uso NA no lugar de V e também a maioria dos espaços abertos de circulação pública por exemplo PLIAJ PLIAJ significa praia PLIAJ PLIAJ praia é um substantivo NA um exemplo de uma frase utilizando o substantivo um substantivo NA eu estive na cerimônia de casamento quem está falando aqui é um falante masculino tá só pra saber qual a forma do verbo BIT que eu vou usar aqui eu estive YABIL se fosse mulher YABIL LA então YABIL NA ZVADB YABIL NA ZVADB e NÃO YABIL ZVADB tá YABIL ZVADB é errado por que ZVADB é um substantivo NA tá bom ele é um evento exige a preposição NA no lugar de V lembrem que NA e V significa tanto EM NO NA ok e outros e tem outros significados mas eles tem esses significados comuns de EM NO NA ok por isso que existem esses tais substantivos NA bom vamos ver um vocabulário nesse vocabulário todos os substantivos que aparecem são substantivos NA ok RABOTA TRABALHO ZAVOT FÁBRICA as duas palavras significam FÁBRICA POTTA CORREIO tá CURS CURSO que nem curso de russo CURS FACULTIET isso significa é uma divisão de uma faculdade certo dentro de uma faculdade a gente tem várias divisões então cada divisão é dividida que é dividida uma faculdade eles chamam de FACULTIET certo ULITSA ULITSA é RUA PROSPECT AVENIDA RINOC RINOC é mercado possui o preposicional prepositivo irregular RINC certo então essa é a forma do prepositivo de RINOC RINOC PLOCHAT 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 MOST MOST A forma do prepositivo é NAMASTU certo significa ponte NAMASTU significa na ponte